Achei Saudações caro treinador, meu nome é Han, sou um dos poucos mestres e engenheiros que restam Meu último colega deixou o papel comigo, nele eu havia escrito que essas fendas são especiais de portais para outra dimensão Eu gostaria de acompanhá-la nessas jornadas pelas fendas Bom pessoal, o NPC vai pedir para você tirar foto em uma dungeon E basicamente essa dungeon vai estar ali do lado de Viridian, onde ficam os corruptos aí Eu vou estar deixando o vídeo rolando e é só vocês acessarem esse local aí, beleza? Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hello, anyone. How are you, my friend? Good or no? Gooding. E aí O que é que você está fazendo? ai vai ter que viajar que preguiça mano você gosta de viajar não vou ir para pelo horizonte oi 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 o O gudinho. Vou cobrar, hein, pai? Essa dungeon fica lá em pallet, mano. Dirige ali. Espera aí que eu vou soltar o spoiler para vocês, rapaziada. Assim que eu finalizar aqui, eu já solto. A like is very hard to care channel, tem um A. Vai ter vídeo? Vai. Posso estar hoje ainda. Acho que eu posto os dois spoilers, mano. Sem que eu acabar aqui. Que hora que é a compra-aternização, viu? Meia-noite? Ah, tá. Olha que tá, porra. Ué, não pegou na estátua aqui, não? Cara, esse negócio é tudo bugado, mano. goo. Ué, não pegou. O quê? Um... O... Where? Aqui tem doisinks não pegou. Vamos lá. Ah, essas cadeirinhas aqui também vai, né? 34, bora. O foda é aqui, ó. No... Não, não, não. Tem um lá, don't have a word transfer. Olha, tem uns que eu acho que não pegou, mano. Esse game é meio bugado, né? No futuro eu não sei, Enio, mas agora não é possível for transfer. Caraca! Fala do olho, fala do olho. Você me entende? É preciso vergonha. Fala do olho, né? Fala do olho. Fala do olho. Fala do olho. Fala do olho. a beleza as ruas que podem entender né mano o reflux está acabando com a amiga big bagas vou até colocar a música do náudio sabe como é que é a música do nome quis quis é o homem né o bairro lá eu quero que o bairro 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 que a gente o cara ainda faltou biten vai Não tem lógica não, rapaziada, faltou 5, 7 quer dizer. Alguém conseguiu fazer essa parte, mano, depois que sai o negócio? Salve, Venas! Tá bugado, mano, não tem lógica não. Pior que eu já rodei, John. West Quest já. Aqui eu rodei tudo, mano. Slowpoke no chat, rapaziada. Pra essa parte aqui não tem nada mesmo, não, velho. Meu Deus. Mano, aqui não tem nada. Cara, não tem sentido, velho. Falta 7 itens e eu já cliquei em todos. Essa é uma Quest nova que lançaram aí hoje, a Hands Quest, sei lá. Foi tudo já, rapaziada, tem lógica não, pô. Na segunda andagem das casas tem algum, vocês sabem. Eu não, não acabou não, pô, faltou 65. Os mano faz dinheiro demais. O hacker fica lá na área de dinheiro, mano, no subterrâneo, ó. Cara, eu já tirei foto de tudo, mano, não tem lógica não. A cama tem que negociar? Ué, manda no Discord, Gago, exclamação Discord. Os mano faz dinheiro demais. Os mano faz dinheiro demais. Tem lógica não, mano. Ela vai sentando aí, me dá pra ver. O moleque doente, velho. 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 69, rapaziada. Falta 3, mano. Salve, Brenzo. Faltam 3, faltam 3. Usaini todas, mano. Nas workshops não tem nenhuma, não, velho. No livro eu já usei também. Tem cortina também que precisa clicar? Tem cortina também que precisa clicar? Não, velho. Não, velho. Shiny Monkey? Monkey é poucas, mano. F. Falta 2, mano. E a Slip. Cadeira eu cliquei já. Vem tudo, rapaziada. O videogame tem dois? Ah, esses dois aqui eu já cliquei, já, mano. Catou ou preso? Boa! O que você tinha catado? Ah, eu acho que eu não vim aqui não, hein? Uma só, rapaziada, não é possível. Aí, porra! E agora? Só clicar aqui? Só clicar aqui não é apagado. Fale com o hamster. Você pode guardá-la e usá-la novamente quando quiser. Sobre as fotos vão demorar um pouco, então fique à vontade para fazer outras tarefas. Morri duas vezes para matar a Shiny Munch. O Munch é foda, mano. Irmão, alguém consegue dar uma mão na tasca dos 150 Garchomp? Falta só 6 Black para terminar. Eu consegui ajudar hoje mais tarde, Felipe. Mas eu tenho que fazer esses spoilers aqui primeiro. Caralho, pai, pegou Snowlox. É o UMI! É o UMI! Ué, essa música é boa demais, velho. Eu vi o Blupin cantando ela, o Blupas. Foda demais. Mas existe um lugar, já escutou? É o UMI, ó, Joe! Aqui é o... Bafas, please! Vocês não confiam na cal do UMI, não? Pô, velho, vocês estão apoiando para esse boss aqui, pelo amor de Deus, cara. Vou ter que impor respeito? De engenharia. É só sair no subterrâneo dele e falar com o NPC lá. É aqui? Cadê, rapaziada? Ah, escada aqui, pô! Porra, velho! Vocês não estão vendo o negócio, velho! Cadê, rapaziada? Ah, escada aqui, pô! Ué, o que tem que fazer aqui? Tem que tirar foto de alguma coisa? Clica no tapete? Olha a merda, hein! Bom, nessa parte aqui vocês vão entrar em uma dungeon. É... E nessa dungeon vai ter alguns pokémons para vocês derrotarem. E no final vai ter o boss do Dusk Knorr, tá bom? Então é só fazer o caminho tranquilo aí. Tem algumas traps, mas ela só dá um slip no chá, não dá dano. É... Tem tempo suave de fazer, rapaziada? Oi? Não, eu falo... Eu falo se é suave o tempo. Que cão, moleque? É o Brasil! Jogo da galera! Esses dois clopes aqui não gostam de morrer não, tá? Apagando. Fórmula 1? Tá louco, velho? Você joga bom? Eu gosto... O chá vazou mesmo, hein, mano. Esse cara desanima rápido demais no jogo também. Acabou a tropa. Fica bem lembradinha aí a escada, mano. Melhor damage para Haikou... Dá para usar Shards and Lash ou Shine Raiden, mano. Vai barato assim. Vai barato! Da porra, rapaziada... O que é isso, velho? Funciona o elixir de ataque no boss, será? Funciona o elixir de ataque no boss, será? Funciona o elixir de ataque no boss, será? Fica lá na... Kiringu, ataque, obrigado pelo follow É lá na... Na fortaleza do Sax, mano Eu vou editar o spoiler daqui agora e já posso pra vocês Agora já é o boss, rapaziada? Certifique de estar totalmente preparado Para descer essas escadas, senão há como voltar Como assim Poké View ativado, mano? Bom pessoal, no boss aqui, o Dusk Nor Basicamente vocês vão batalhar com ele como se fosse a Poké View E vocês vão poder usar 6 Pokémons que estão no sua bag E esse boss, se eu não me engano, ele toma efetivo em relação a elemento Então é bom você levar algum Pokémon do tipo Ghost ou então Dark Para estar fazendo ele, tá bom? Está dando para usar Revive, dá para usar Healing, Elixir de Death e Elixir de Ataque também Eu não sei se dá para ficar usando o Posh nele, eu não cheguei a testar Mas para você usar tanto Healing, Elixir de Death e Elixir de Ataque Você tem que estar próximo ao Pokémon E basicamente dá para você levar ele lá para cima Dá full combo com algum Pokémon que tenha um DPS alto Depois que esse Pokémon morreu, você bate Revive E vai lá onde é que você deixou ele e dá outro full combo Se você economizou tempo durante a Dungeon Dá para fazer bem de boa esse boss aí Só toma cuidado que se você morrer aqui nessa parte Você perde XP e Blast, beleza? Mano Existe um Minerva É E aí E aí E aí E aí E aí Ehehehe! Tchau! Pode pedir bênção pro Big Bon, senhores! Que que tem que fazer aqui agora? Cara, tipo, é... Você tem que levar ali pra longe, mano. Daria pra fazer sem... Ah, tá. É só clicar ali em cima. Você tem que levar ele pra longe, tá ligado? Vamos supor... Você tem quanto tempo ali, velho? São 10 minutos. Se você levar ele pra longe, dá tempo de você bater 3 Revives, tá ligado? E usar 3 Elixir de ataque, velho. Você leva ele lá pra cima, tá ligado? Aí você espera, tipo, Elixir, tá ligado? O tempo é menor, se demorar no caminho... É, você tem que durar muito, mano. Mano, a sala é aqui, ó. Você vai vir na Sark Spector. Aí você vai descer aqui, nessa escada. Aí você vai vir aqui, ó. Matei outro que apareceu, mas esse deu sorte. Se você morrer, pegar a manhã, boa, boa. Então, você é qual foi? Pô, com a Xzinha tem acesso daqui, mano. Mas eu acho que aquele bicho tá muito efetivo, viu, rapaziada? O... Duskynor, mano. É bom levar Pokémon Ghost, tá ligado? Qual o melhor hunt pra caçar guia ou Montagne? Cara, eu acho que Montagne tem mais mob, mano. 375? Se ela for balanceada por level, sim, mano. Tipo, se o boss escalar de acordo com o seu nível. Ó, dá duas Black Jim, mano. 40k de XP em W, 7kk de XP normal. 50 com preencede, uma câmera e 3 Powerade. Acabou as quest novas. Aí, aí...